E já estamos de volta e você que chegou agora seja muito bem-vindo, prazer, eu sou a Tati Alencar e você está no programa Tati Show sempre com temas especiais, hoje no nosso especial sertanejo, aonde eu quero apresentar para vocês esse artista, esse cantor lindo, talentoso, que tem chegando aí numa força muito grande, por isso eu quero falar com ele também, Vitor Augusto, bem-vindo ao Tati Show, tudo bem meu lindo? Oi Tati, oi galera ligada no programa Tati Show, tudo bem com vocês? Cantor Vitor Augusto aqui, vim mostrar um pouco do meu trabalho, contar um pouco da minha história pra vocês e tô até com o violão aqui, que eu comecei a tocar esse menino aqui com 10 anos de idade, desde sempre muito inspirado pela música sertaneja, sempre apaixonado, então diversas referências, músicos, violonistas do sertanejo me inspiraram a despertar o interesse pelo violão. Então com 16, 17 anos só que eu fui começar a cantar de fato, até então eu não cantava, e aí com 16, 17 anos que eu fui começar a cantar e foi onde eu fui pra bares, festas, eventos corporativos, que são a nossa maior escola. E aí só ano passado, em 2019, fui lançar a nossa primeira música autoral, que é essa daqui, Solteirinho, mais ou menos assim. Vai ver novela agora, na casa do seu ex, pede arrego pra ele, e conte o que me fez, me desocupa a cama, é bem melhor sozinho. Vai ver novela agora, na casa do seu ex, pede arrego pra ele, e conte o que me fez, o meu perfil agora, mudei pra Solteirinho. É, essa é mais ou menos assim, e tem Tica Louca, que é a nossa última música de trabalho, vou deixar um trechinho do clipe com vocês aí, espero que vocês gostem. Desde já, Tati, muito obrigado pelo espaço, viu toda a galera do programa Tati Show, muito obrigado de coração pela oportunidade de estar aqui. Então, super beijo no coração de vocês, quem quiser me seguir nas redes sociais é arroba cantor Vitor Augusto no Instagram, e tem o site www.vitoraugusto.com.br, o Vitor com dois T's, tá? Tanto no Insta, quanto no site. Então, muito obrigado de coração, vejo vocês em breve, beijão, tchau, obrigado! Show! E eu quero aproveitar e mandar um grande beijo pro Fábio Prado, né, esse produtor maravilhoso, quem nos apresentou, né, beijo com barulho pra você, Fabinho. E você, Vitor Augusto, desejo ainda mais sucesso também, obrigada por estar juntinho, as redes sociais dele também estão aqui, siga, acompanha, anota esse nome, porque esse menino vai dar o que falar, hein, gente? Beijos ao seu empresário, à sua turma aí, que está aí, ó, trabalhando realmente com afinco, né, então eu desejo muito sucesso, e vamos curtir o clipe do Vitor Augusto, lembrando que é Vitor com dois T's, hein, gente? É igual Tati, essa apresentadora que vos fala. Então, vamos curtir, e daqui a pouquinho a gente volta com muito mais Tati Show, hein? O clipe tá maravilhoso. Solta aí, Dário. Tati Show, hein? Meu louco amor, é hoje que não vai ter hora, faz tempo que a gente não rola, rola, eu e você, que tica louca, beija sua boca tão sexy, você me deixa relax, faz tudo acender. E depois do terceiro, e depois do quarto copo de uísque, aqui nesse mundo, só nós dois existe, a felicidade é eu e você. E assim a gente fica tonto de tanto desejo, a nossa loucura é nosso segredo, a dose certa pro nosso prazer. Tanto bebê no polidez, fico te olhando da cama, bem sensual você dança, só pra me enlouquecer. E no seu corpo deixa cair a cerveja, só pra me enlouquecer. E no seu corpo deixa cair a cerveja, que a minha boca deseja, tanto beber. Dica louca, tica louca, tica louca, tica louca, tica louca, tica louca. E depois do terceiro, do quarto copo de uísque, aqui nesse mundo, só nós dois existe, a felicidade é eu e você. E assim a gente fica tonto de tanto desejo, a nossa loucura é nosso segredo, a dose certa pro nosso prazer. No polidez, fico te olhando da cama, bem sensual você dança, só pra me enlouquecer. E no seu corpo deixa cair a cerveja, só pra me enlouquecer. E no seu corpo deixa cair a cerveja, que a minha boca deseja, tanto beber. Dica louca, tica louca, tica louca, tica louca, tica louca, eu já sou a boca. Eita música boa, né? A gente curte muito. E agora, curtir também é quando a gente pode divulgar o seu produto pro Brasil inteiro. Afinal de contas, a gente tá falando, né? CNT é a rede que abraça o Brasil. Então, se você quer divulgar o seu produto, não perde tempo. Entre em contato aqui com a nossa produção. Está aparecendo aqui, 0-11-99577-7784. Vai falar com a Cris e toda a equipe. E aí a gente vai até você fazer o teu comercial. Ou você, de fora também, de São Paulo, pode enviar o seu material que a gente vai divulgar você com muito carinho. Assim como eu quero falar dessa linda Isabel Rodrigues Mega Hair. Onde em Alphaville, gente, ela faz literalmente a cabeça das mulheres, viu? Faz a minha. Eu posso falar com propriedade. Porque eleva a autoestima, né? Vale muito a pena você conhecer. Então, ó. Instagram, arroba Isabel Rodrigues Mega Hair. E o comercial dela está aí inteiramente pra você. Dá uma olhadinha. Beijos, meninas. Equipe Isabel Rodrigues, Marli, Mayara. A própria Bel. Edna, uma parceira também. E daqui a pouquinho a gente volta com muito mais. Gente, é rapidinho. Especial sertanejo. Tá te show. Tô te esperando. Tô te esperando. Tô te esperando. Tô te esperando. Olá, tudo bem? Eu sou Isabel Rodrigues Mega Hair. Estamos aqui localizada na Alameda Grajaú, Alphaville Barueri. E gostaria de mostrar um pouquinho do meu estúdio pra vocês. Agora eu vou mostrar pra vocês o meu cantinho. Porque eu também coloco a mão na massa, viu? Isabel Rodrigues Mega Hair e a sua autoestima nas alturas.